Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Michael, trazendo mais vídeos pra você. Dessa vez, galera, vou fazer uma reação de um vídeo antigo, né? Tem muitos vídeos legais que a galera não assistiu com os novos inscritos, né? E um desses vídeos que eu fiz foi esse vídeo aqui, que eu peguei esse pulga de bunda aqui na calça curta e ensinei como é que se joga de verdade, né? Primeiramente, eu tava jogando na época, né? O cara me... Ah, eu sou o melhor jogador que... O cara falava assim, ele falava, né? Ah, que eu sou o melhor jogador que não sei o quê, que pra jogar comigo, pra jogar do meu lado tem que fazer teste que não sei o quê. Eu quero desafiar você. Na época eu jogava GTA 4, né? Ainda jogo ainda, mas tá até zerado aqui no canal, quiser conferir aí na playlist, né? Tem um monte de jogo zerado. Aí o cara falou assim, ah, que quero desafiar você porque o meu comando é melhor que o seu que não sei o quê. E eu falei, cara, na boa, vai querer jogar comigo um jogo manual, sem enrolamento, uma moda, sério mesmo? Sem enrolamento moda, sem lanche, sem arma infinita? Você vai querer entrar numa dessa? Você vai querer pular dentro do vulcão e achar que vai poder sair? Então tá bom, então, vambora. Vamos conferir aqui, galera. Lembrando aqui, ó, eu vou dar algumas explicações, vou comentar, lógico, é reagir no meu vídeo antigo, né? É, aqui é o meu nome, Mike MDSM, e o nome do... Cadê o... Ele tá aqui, ó, o nome do matador de noob, só que ele bateu de frente com o profissional, né? Vamos assistir agora aí. Bom, os caras vão ficar segurando o cenário mesmo, né? Ali eu reclamei que os caras estavam segurando o cenário. Normal, reclamo de tudo mesmo, né? Mas os caras ficavam segurando o cenário. E, em detalhe, os caras não se meteram no confronto. Eles viram que se tratava de um xizu pela conversação, pela tonacidade da minha voz em relação a querer quebrar aquele pulguinha de bunda ali. Ó, e detalhe, depois que eu ganhei ele, ele nunca mais jogou videogame. Eu acho que ele se matou, velho. Entendeu? Então, eu fui responsável por um suicida. Né? Suicismo, mano. Vamos lá, vamos assistir aí. Muito feliz de saber que esse rapazinho teve pesadelos com o meu nome. Ah, detalhe, galera. Foque sempre aqui, ó. Outra coisa que eu vou explicar pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui é a barra de energia, ó. Aqui em volta do GPS. E no fundo é o GPS e aqui a barra de energia, ok? Esse azulzinho aqui é o colete, a prova de balas, entendeu? Então, se o cara me der um tiro, eu vou sofrer danos e vai descer o colete. Se o cara for bom, ele vai dar um tiro na cabeça. Não vai valer colete, não vai valer nada. Certo? Se ele for bom, né? E eu tenho aqui a barra de sangue em verde. Verde é o HP e azul é o colete, certo? E eu peço pra vocês sempre focar na minha mira, né? Que o centro da ação tá no centro da mira. Aqui tem um círculo maior e o centro tem uma mira. Olha o que eu faço com essa minha mira. Quando eu matar ele, em cima vai aparecer, ó. Mike MDSM matou o noob. Entendeu? Pode tirar esse matador aqui, esse matador não tem nada. Só pode botar noob só. Nutella, pronto. O jogador raiz versus o jogador Nutella. Vamos conferir. E é com isso aí que eu tenho que conversar, né? Que eu tenho que bater contra. Nenhum cara nem nível pra jogar comigo tem. É o dono do comando os mata, né? Sério? Olha isso. Eu nem me escondo, velho. Olha. Nossa, que delícia, mano. Eu fico no meio da rua, cara. Eu tô que nem o Aranjoazenegra, mano. No estilo. Olha, ele se esconde. Se expõe. Guarda. Guarda o corpo. Rola. Eu tô tranquilão no meio da rua. Só na trocação, ó. Só palmeando, ó. Quando ele ver que tá tomando bola, ele vai sair, ó. Ó, ó. Um momento. Perna pra quem te quer. Olha lá. Correu, ó. Correu, mano. Correu, mano. Ó, vai correr, ó. É igual bandido fugindo da polícia. Correu, ó. Correu, correu, correu. Vou pegar de longe. Vou pegar, vou pegar. Faca na caveira, 0-2. Pum. Olha isso, velho. Olha o estilo pilotando. Vou misturar ele, ó. Nossa. O que é isso? Tá lá. Fala sério, mano. Virou estatística. Olha o estilo, velho. Viu? A entrada. Olha agora. É sério, mano. Esse é isso, mano. Maldade, mano. Eu fiquei com pena desse cara depois, mano. Fiquei com pena. Papo 10. Eu ia recomendar ele jogar Pokémon. Olha isso, velho. Peguei ele e subi no muro, ó. Repara. Tchau. Correndo, velho. Pode correr não, velho. Pega mal correr assim. Correu de novo, ó. Olha isso. Cerquei o coelho no mato. Matagal. Sai do mato, fi. Matei. Sai do mato, coelho. Eu sinto pena quando vejo esse vídeo, cara. Sai do mato, coelho. Sacanagem, não. Eu fico... Tipo assim. Eu fico saindo assim. Caramba, mano. Eu sou muito mal, velho. Eu gosto de ser odiado, galera. Mas, pô, esse cara eu sinto pena dele. Ele é muito fraco, mano. É fraco demais, mano. Esse é o... Meu Deus do céu. Esse é o dono do comando aí, mano. Sai desse jogo, velho. Vai jogar Minecraft, mano. É fraco demais, mano. É o cara que ficava me desafiando todo dia. Pra isso aí, ó. Olha. É sério mesmo, mano? Esse é o dono do comando, os mata? Que isso, mano. Que vergonha, mano. Que isso, mano. Tô vergonha nessa cara, moleque. Eu persegui você, filho, ó. Olha isso, cara. Nossa. Só tiro de cabine, velho. Eu maltratei demais ele, velho. Olha isso. Não pode, velho. Sai batido. Botei pra correr, ó. Vai sair do carro, vai rolar, ó. Olha lá, ó. Bateu no poste, fazendo merda. Olha o coelhinho, ó. Não tem habilidade de dirigir e atirar ao mesmo tempo. Não tem. Não tem habilidade nenhuma. Na verdade, ele tem a habilidade de uma minhoca, velho. Ele tem a habilidade de uma minhoca, velho. Olha. Pula, coelhinho. Pula. Rola. Isso aí, rola. Rola. Rola, filho. Tchau. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Detalhe, meu sangue tá baixo. Antes que eu venha falar assim, ah, tá com sangue infinito. Não, galera. Aqui, esse jogo não tem que jogar com macete, não. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Sangue baixinho. Pô, tu fez eu perder meu tempo, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Olha isso, velho. Imagem é reuizona. Botou a culpa na imagem, na jogabilidade, no tempo, no Lula, no Bolsonaro. Todo mundo tem culpa, menos ele. A mãe dele não fez o café da manhã legalzinho pra ele. Ele tá reclamando que eu tô no carro, né? Presta atenção. Ah, só fica no carro. Reclamação que ele teve lá. Mais uma. Pelo amor de Deus, mano. É com isso aí? Quer que eu vou a pé, né? Quer que eu vou a pé, é isso? Pode vir. Tá bom. Pode vir. Ó. Tô a pé, vem. Tá correndo. Tu viu como é que ele me desafiou? Pode vir. Tipo assim. Pode vir que eu tô preparado, né? Vamos ver, então. Detalhe. Eu tava jogando no Xbox 360, jogando Dead Alive. Ele me ligou no WhatsApp. Ah, eu quero jogar contra. Eu quero desafiar você. Ele me ligou no WhatsApp pra poder jogar contra o cara? Ou pô, joga contra mim? Eu vou dar um castigo nesse maluco, velho. Presta atenção. Não, eu suporto. Tu me chamou pra jogar pra trocar com o cara? Vem trocar comigo. Vem trocar comigo aqui, ó. Tu sabe qual é a minha cor. Vem. Vem, velho. Bora. Rola, rola. Nem ter o tempo me rolando contigo, velho. Vem. Vem. Corre não. Corre não, filho. Corre não. Vai cair. Vai cair. Corre não, filho. Ué. Aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, tu é muito louco. Tu é lixo, cara. Porra, tu tá de sacanagem comigo. Me chamar pra jogar contra pra isso aqui. Falo nada. Aí. Me matou uma vez, né? Prova que eu não tô infinito, né? Consegui me matar uma vez. Mas ele me matou porque eu bati com o carro no canto da parede aqui, ó. Aqui tem um prédio, ó. Aqui tem um prédio, tá vendo? Eu bati com o carro. Quer dar uma porradinha de leve assim, ó. E deixar ele se azedar no asfalto. Depois só castigar a criança, velho. Graças a Deus, né? Finalmente, né? Ainda bem que você me matou. Você não quer falar que eu tô invencível, né? Detalhe. Ele tá de carro. Ele tava reclamando que eu tava de carro. Eu falei, beleza. Agora eu vou trocar a pé. Desci do carro. Abandonei meu carro porque eu tava bonitinho. Matando no talento. O mesmo carro. Eu tinha matado várias vezes com o mesmo carro. Sem trocar de carro. Aí ele reclamou. Ah, só vem do carro. Saí do carro. Quem pegou o carro? Achando que teria uma vantagem contra mim. O Puga de Bunda, lógico. Quem mais? Bora, Mikael. Bora. Sai do carro, Mikael. Não, e detalhe. Antes de alguém falar assim. Ah, mas você tá fazendo pra humilhar o cara. Mano, se eu quiser humilhar ele. É só mandar ele olhar no espelho, velho. O menino é feio, viu? Entendeu? Mas eu falei pra ele. Cara, você quer jogar contra comigo? Eu vou gravar e colocar no canal. Tudo que eu jogo, eu gravo e coloco no canal. Você tá querendo jogar comigo? Não, pode gravar que eu vou te humilhar. Teu comando vai fechar. Todo mundo vai ver que tu é ruim. Eu falei, beleza, velho. Tá tranquilo então. Antes de algum otário falar alguma besteira aí. O cara me desafiou e ele permitiu eu gravar. Certo? Então, vambora. Olha isso, velho. Vai do carro. Vai explodir. Matei. Ele ia, de qualquer forma, o carro tava pegando fogo, certo? Ele não morreu com a explosão do carro. Eu matei ele antes do carro explodir. Que o carro ia explodir. De qualquer forma, ele ia morrer e ia contar ponto pra mim. Porque como eu atingi ele, eu acertei algum tiro nele. O jogo entende. Como eu acertei tiro, ele morreu. Então, eu que seifei a vida dele, certo? Então, matei ele antes do carro explodir, tá bom? Ó, tá vendo? Tiro na cabeça. Tiro na cabeça é quando uma bala encontra o cérebro, certo? Aí tem um desligamento. Quando juntou, já viu quando juntou na tua casa e desliga? E tudo apaga? É quase mais a mesma coisa. Aí, Mikael, tu é lixo, cara. Você é lixo. Você é lixo. Você vai ficar no YouTube, mano. Tá lá. Não, olha o efeito de explosão que o bagulho fez, ó. Ó. Você é lixo, você... Ó. Ó o efeito. Parece até cinema. Eu faço filme, cara. É igual cinema. Olha isso, velho. É o YouTube, mano. Você é lixo, moleque. Pelo amor de Deus. Aprende a jogar, pelo menos, mano. Aprende. Rola. Rola, filho. Vai morrer. Rola. Já tem um detalhe. Ó. Detalhe que eu não tinha explicado. Você tá vendo aqui, ó. Um jogador tava tentando expulsar ele. Tá vendo? Tentando expulsar ele. Porque o cara tava pensando... Mano, vamos expulsar esse cara. Esse cara tá apanhando demais, velho. Esse cara só tá apanhando pro Mark, filhão. Os caras tavam tentando expulsar ele. Porque os caras não tavam aguentando a humilhação que ele tava levando nessa sessão comigo, velho. Olha isso. Detalhe que o meu sangue tá baixando. Ele tá me atingindo. Ele tá conseguindo atingir alguns bons tiros. Mas... Eficácia tem que ser a testa, velho. Ah, moleque. Pelo amor de Deus, mano. Esse cresce, moleque. Esse cresce, mano. Porra, não fez eu perder meu tempo aqui. Bora, Felipe. Bora, cai pra cima, mané. Toma. Vou a pé, ó. Vou a pé contigo, ó. Vou a pé, ó. Cai pra cima. Vai ficar escondido no mata igual com ele, meu irmão. Só vive malucado. O cara fala que é bom. Ah, eu sou bom pra caralho. Que não sei o quê. Pra jogar comigo tem que fazer teste. Tem que passar no teste. Pra jogar do meu lado. Eu sou bom pra... E o cara é bom pra caralho. E só joga escondido. Ele só joga na retranca. Fica com o rabo trancado, mano. Igual o cachorro. Quando não quer ser comido, ele abaixa o rabo. Você tá entendendo? É assim, ó. É com isso aí, ó. Que eu tenho que bater contra, mano. É sério mesmo. Eu parei de jogar GT4 por causa disso, cara. Os caras não aguentam, velho. Não aguentam. Parei de jogar GT4 por causa disso. Aí fui brincar no 5 lá. Zoar, voar com o 5. Por causa disso aí, ó. Não tem jogador de nível, porra. Os caras só sabem jogar fugindo. Parece até piranha. Vivo escondido no beco. Bora? Bora, Mikael. Cai pra cima, filho. Alocado. Sai de trás do muro, mané. Sai de trás do muro, Mikael. Sai. Sai daí, Mikael. Vem. Vem, Mikael. Vem, Mikael. Vai cair, Mikael. Corre, Mikael. Vem. Vem, filhão. Mikael, lixo. Vem, lixo. Vem, lixo. Sinceridade, mano. Cadê? Aqui é a mina manual, filho. Aqui não tem rolamento hack, aquelas porra que você gosta de macetar infinito, não, mano. Tava reclamando que eu tava usando o carro. O cara vai começar a pegar um monte de carro, mano. E vai morrer dentro do carro. Entendeu? Vai morrer um monte de carro. Dentro do carro. Toda hora que ele vir, ele vai morrer. Toda hora que ele pensava em vir, ele tomava. Tomava, 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 tomava. Mano, esse moleque... Eu aposentei ele, cara. Depois que ele jogou essa partida comigo aí, ele nunca mais jogou videogame. Eu acho que ele deve ter pegado o PS3 dele e jogado na fogueira, filho. E sentado em cima. Vem, Niki, vem. Olha isso, velho. Ah, Micael, pelo amor de Deus, velho. Pô, fala sério, moleque. Aí, virou o carro. Virou o carro? Conseguiu. Cai do carro, lixo. Meu Deus do céu, mano. Eu vou parar de jogar videogame. Não sei jogar não, mano. Olha lá quem matou. Lichão. Olha quem matou. Toma, lixão. Vê quem te matou. Tá fugindo por quê? Vem. Ó, de cá, ó. Não. Mano, olha como é que eu vou quebrar ele. Ele vai vir querendo atropelar. Eu vou quebrar ele dentro da cabine, mano. Ele vai ficar aí mesmo, filhão. Olha isso. Vem. Lixo, lixo. Olha isso, velho. Você é lixo, rapaz. Sou eu, sou o Mack, rapaz. É o boss. É o chefe dos Mack. Você tá maluco? Vem, vem, vem. De novo. Tá reclamando que eu tô de carro, velho. De novo. Vem ele de carro de novo, ó. Ele vem toda hora, velho. Nossa, que delícia matar esse cara, cara. Ó. Pelo amor de Deus, moleque. Você é muito lixo. Muito lixo. Você é muito lixo, moleque. Fraco pra caramba. Vim, bora. Cai pra dentro, brother. Tô aqui, ó. Tô a pé. Agora tu que resolveu pegar carro. Aqui, ó. Ó. Troca, troca, troca. Troca. Tenta da curva. Tenta da curva. Tenta da curva. Tenta da curva, lixo. Eu vou descer do carro. Mano, eu tô envergonhado de ter feito isso com esse moleque, cara. Vamos lá, ó. Esse moleque aí se matou, cara. Porque eu nunca mais ouviu falar dele, mano. Depois dessa partida aí, eles... Eles só viviam nas minhas redes sociais. Facebook, enchendo o saco. No WhatsApp, enchendo o saco. Comentando no meu ouvido. Depois dessa partida aí... Ninguém nunca mais ouviu falar, mano. Eu acho que eu enterrei esse moleque, velho. Não tem sacanagem nenhum, mano. Depois desse vídeo, esse moleque foi abduzido, cara. Não tem sacanagem nenhum, mano. Mais. Quero mais. Quero mais. Vem. Vem. Rola. Olha ele rolando. É muito bonitinho, né, cara? Rolando. Mais. Toma. Pegou no... Tiro pegou no fígado dele. Você viu, mano? Corre. Se esconde. Se esconde, coelho. Se esconde, meu coelho. Se esconde. Aí, coelhinho, ó. Tô te vendo. Tô te vendo, Mikael. Tô te vendo. Sai de trás do mato, mané. Sai de trás do mato, Mikael. Olha o aço pipocando nele, mano. Olha o aço pipocando nele, mano. Bota a cara pra trocar. Isso aí. Aprende a jogar, moleque. Aprende a jogar, mané. Pelo amor de Deus. É isso. Que moleque fraco, cara. Que moleque lixo, mané. Ó, abaixadinho. Que bonitinho. Olha. Ui, Mikael. Cuidado. Cuidado, Mikael. Não, ele tá pensando... Ele tá pensando que é o Neo do Matrix, mano? Olha isso, cara. Olha só. Que moleque lixo, mané. Olha isso. Ele vem abaixadinho. Ele tá pensando que eu não vou rajar ele na bala, não? É sério mesmo? Você viu como ele vem abaixadinho? Presta atenção. Ui, Mikael. Cuidado. Cuidado, Mikael. Cuidado, lixão. Cadê? Não vejo você aparecendo. Essa habilidade que você falou pra mim lá no WhatsApp lá que era bom pra caraca. Eu sou bom pra caraca. Vem, velho. Isso. Vem. Vem pra morte. Vem direção à morte. Vem. Isso. Desesperado. Vem. Detalhe, galera. Isso aí é o seguinte. Eu tinha colocado 50 mortes. Então quem conseguisse matar 50 vezes era o campeão. Ele só aguentou ficar 24 comigo, filhão. Vai rolar não? Tá vendo? Ele só morreu 23 vezes pra mim e saiu do jogo. Ele não aguentou. Ele não aguentou nem a metade do jogo comigo. Galera, eu vou reagir mais vídeos meus antigos aí que eu tenho... Porra, mano. Eu tenho uma playlist cheia de confrontos aí. Eu devo ter uma base aí de 40 confrontos aí gravados aí. Ao vivo. Entendeu? Então, mano. É complicado, velho. Esses caras aí que querem bater com... Mano, vocês falarem que é bom. Eu não sou bom. Eu sou jogador. Mas o cara ficava lá me enchendo o saco todo dia. Ah, que eu sou melhor que você. Ah, que eu comando de lixo. Ah, que não sei o que. Falei, mano. Ah, vamos fazer CVC. Falei, mano. É o seguinte. Eu e você. Entendeu? Quem ganhar é o melhor. Preciso falar alguma coisa? Saiu do jogo, lixo. Saiu do jogo, lixão. Ah, pelo amor de Deus. Tá lá, ó. Mikael saiu do jogo. Tá lá. Não aguentou, não. Faltava uma vitória lá. Não adianta, velho. Todo mundo viu que eu sou galáctico. Não me leva mal, mané. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. Me desafiou. Entrou comigo. Eu tava jogando nerd a live. Um joguinho de luta maneirão. Tava dando lá o... Galera, fechando por aqui. Até o próximo... Isso aí foi um react, tá? Meus vídeos, né? Até o próximo react aí. Tamo junto. Valeu. Fui.